Em Tazerut, em uma remota região do sul do Maroc, vive uma tribo a que chamam os filhos de Sidi Ahmed Omosa. E isso porque ele é o seu santo-padroeiro. São conhecidos pelos seus acrobatas cujos espetáculos eram altamente perigosos. Tudo isto começou há séculos atrás como uma arte marcial, porque os filhos do Moçá eram mercenários que lutavam por quem lhes pagasse bem. Um dos seus truques mais excitava, que mais êxito tinha, eram as pirâmides humanas, que eles executavam com uma rapidez incrível. E isso eles utilizavam para subir as muralhas dos casebares do Anteatlas. Também eram contratados como escoltas para peregrinos viajantes e assim, porque também eram muito bons no combate corpo-corpo. Além das pirâmides, por exemplo, eles utilizavam os saltos acrobáticos, como hoje se utiliza a capoeira ou o Kung-Fu. No princípio do século XX, a sua fama atingiu o mundo exterior. Nos anos 30, não havia um circo importante na Europa ou na América que não exibisse uma trupe de acrobatas bérbés. Hoje, ainda se podem ver, em Marrakech, na Praça de Esmalfenar.